Música Esse com certeza é o vídeo mais esperado aqui no canal E eu tava super ansiosa pra contar pra você a minha opinião sobre o Enem Pelúcia Premium Ficou curiosa? Quer saber? Então ó, assiste esse vídeo até o final Solta a vinheta aí por favor! Música Antes de eu começar esse vídeo eu já vou pedir pra você que tá sempre aqui assistindo meu vídeo Ou caiu aqui de paraquedas, ó, inscreva-se no canal e ative as notificações Pra você receber todas as novidades aqui no canal Também corre agora lá no meu Instagram e segue Arroba roqueira e vaidosa Lá você fica sabendo de tudo que tá acontecendo Todas as novidades, todos os lançamentos, tudo Corre lá agora no meu Instagram roqueira e vaidosa Porque de vez em quando também tem sorteio Então querida, você não vai perder essa Vamos falar sobre essa maravilha, essa modernidade O Pelúcia Premium Eu tô louca pra botar a boca no trambone Eu tô super eufórica Eu tenho milhões de coisas pra falar pra vocês Mas eu não quero deixar esse vídeo gigante Eu vou tentar não deixar esse vídeo gigante, prometo Então vamos lá, vamos falar sobre essa maravilha Vamos começar a falar sobre o que é o sistema do Ené Pelúcia Premium O sistema Ené Creme Pelúcia Premium alisa, sela e cobre os fios de preto Gradativamente Ao mesmo tempo, seus ativos Argan, Oliva e Ojão hidratam Dão força e proteção aos fios A sua inovadora base cremosa garante uma aplicação simples e com fácil espalhabilidade Um kit mágico que vai transformar o seu cabelo em um liso espetacular E você vai se sentir cada vez mais confiante e linda E isso é verdade, gente Eu usei esse Ené e eu fiquei assim Não acredito, não acredito, não acredito Cheguei ao meu liso perfeito, tô maravilhosa, 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 maravilhosa Foi isso que eu pensei Eu tô apaixonada por esse Ené Esse Ené aqui é o meu favorito Lembra aquela live que eu fiz na Embeleza que eu falei assim A Carol me perguntou E aí, qual é o teu Ené favorito? Eu dei uma travada e falei assim Por enquanto é o Renato Ali eu já dei uma pista, mas muita gente ainda não pescou Só foi pescar mesmo quando eu postei a foto lá no Instagram E esse produto é o meu favorito Eu tô apaixonada por esse Ené Esse Ené pra mim é o melhor Ené que eu já usei Esse Ené é muito fácil de aplicar É o Ené em creme Isso é um do diferencial desse Ené Tem muitos diferenciais aqui desse Ené Ele tem óleo de argã Ele tem um sachê Que depois que você retirou o Ené Você aplica e deixa aquele teu cabelo perfumado Conforme você vai mexendo Que é incrível É super moderno no mercado Só a Embeleza tem isso no mercado Também vem com luvas E já vem com um potinho pra você fazer a sua mistura em casa Então isso vai te ajudar A se transformar A fazer do teu dia a dia E da aplicação Maravilhoso Eu tô apaixonada por esse Ené Esse Ené é tudo que a gente realmente queria ir no mercado Ele é moderno Ele tem ativos maravilhosos Ele é de fácil aplicação Ele tem um alisamento muito bom E uma cobertura dos fios brancos maravilhosa Além do cheiro Eu não senti em momento nenhum cheiro do Ené com esse produto Eu tô abitmada com esse produto Eu tô encantada Eu tô louca O kit do Ené Pelúcia Premium Vem com uma base hidratante e alisante De 80 gramas Um ativador com queratina e erva Um par de uvas Um guia de aplicação E um leave-in Além de um potinho Onde você já vai fazer o seu preparo Sem precisar surjar nada Assim como os outros Enés Esse Ené aqui também é um alisamento gradativo Significa que você vai alisando o seu cabelo Aos poucos Porém eu acho ele De todos os Enés que eu já provei em gel no mercado Ele é um Ené creme Eu acho ele superior na questão de alisamento Aos Enés em gel Ele é super maravilhoso Um potinho desse aqui é o suficiente Para aplicar no cabelo médio Como meu cabelo é longo Eu utilizo dois potinhos Para o meu cabelo todo Porém meu cabelo já tá liso Eu tô só aplicando aí na raiz Lembrando que eu sempre retoco a raiz Da raiz até um palmo para baixo Tá? Por que eu faço isso? Porque eu estou demorando a retocar E eu quero que meu cabelo tenha O mesmo número de aplicações Aqui Aonde eu tenho aqui Vamos o passo a passo Passo a passo super fácil Gente Você vai abrir o Ené Vai retirar tudo que tem dentro E vai colocar em cima da mesa Menos a parte do creme A parte do creme Você deixa dentro do potinho Daí você vai pegar Esse sachê aqui pretinho Que é o ativador de Ené E vai misturar ele direto No potinho Lembra que na hora de misturar Ou você usa uma colher de plástico Ou uma espátula, tá? Não pode usar nada que seja de metal É a mesma coisa que os outros Enés Então passando lá Ativa Mistura bem E vamos aplicar Ele já vem com a luva Então é só você colocar a luva Não precisa procurar em gaveta Não precisa ligar para a farmácia A luva já está dentro do potinho Vamos colocar E já vamos começar a nossa aplicação Para quem está começando A gente indica dividir o cabelo em quatro partes Para quem já tem experiência Pode fazer da maneira que você acha melhor Para a sua aplicação E aí o que você vai fazer, baby? Você vai fazer a aplicação normal Com o seu pente Com a sua mão Vai aplicando lá E você vai sentir, gente Que esse Ené se espalha Muito mais fácil pelo cabelo Ele não embola o seu cabelo Quem está começando Não fica preocupado Em ficar todo enrolado Aplicando o Ené Porque esse produto, gente Não tem confusão É prático É rápido É feito para você Que está aí na correria do dia a dia Depois que você aplicar No seu cabelo todo Como eu estou fazendo aí Você vai deixar ele agir Por 60 minutos O que dá mais ou menos uma hora Coloca a sua touca E deixa ele lá Vai ser feliz Vai fazer a unha Vai lavar a louça Vai brincar com os filhos Vai ver um filme Se diverte Porque esse momento é seu Passando o tempo de pausa Já viu o filme Já fez a unha Já fez o que você deveria fazer Você vai lavar Com shampoo e condicionador Depois que você lava o cabelo É importante que você escove E pranche Para alcançar o liso Muito mais rápido E aí somente Você vai estar usando Esse sachê perfumante Que é o sachê Desembaraçante É o laivinha É o finalizante É o mágico Tá? Só depois que você fizer A sua escova e a sua prancha Porque Pitú Vou explicar Gente Ele tem umas micropartículas De perfume Ou seja Ele vai ativar Quando você passar a mão E aqui vai saindo O cheirinho igual Fadinha Sabe aquele pó de fada? Então é isso que ele faz Ele vai ser aí O seu pózinho de fada Quando você passar o livinha E você começar A mexer no seu cabelo Vai exalando o perfume Por onde você passa Isso é maravilhoso Só que se você passar isso E utilizar o secador Principalmente a prancha Depois Você vai destruir isso E aí não vai ter cheiro Outra coisa super bacana Desse levin É que ele tem o que? Óleo de rícino Isso vai ajudar com o que? Com o crescimento do seu cabelo O resultado desse ene Gente, é incrível Eu tô apaixonada Por quê? Por que que eu tô apaixonada? Gente, olha aqui Olha, esse é meu cabelo Eu não sequei com o secador Eu não pranchei Eu não fiz nada Eu só lavo E deixo secar E olha Que liso Que maravilhoso Eu tô louca com esse cabelo Gente, olha que lindo Olha o brilho Olha o brilho Do cabelo Olha como esse cabelo Tá brilhoso Gente, isso é maravilhoso Isso é o produto mais maravilhoso Que eu já testei Eu tô enlouquecida Eu tô apaixonada E eu tenho que falar uma coisa pra vocês Que eu tenho certeza Que vocês vão ficar loucas Sabe quanto tempo tem Que eu não retoco a minha raiz? Mais de 20 dias Ou seja Pra fazer o retoque Da minha raiz Só daqui A um bom tempo Porque eu não tô sentindo necessidade Ele tá bem lisinho Ele alisou a minha raiz de primeira Eu tô super apaixonada Tô super aprovada com esse ene O cabelo fica, ó Soltinho Ele não pesa Apesar de ele ter olhos Ele não pesa no cabelo Ele é maravilhoso Gente, tô encantada Tô apaixonada E quem utilizar E se apaixonar também Me marca no Instagram Vem aqui nesse vídeo E comenta Porque eu quero saber Esse ene É maravilhoso Você que gosta de saber A composição de tudo O que que tem Nessa embalagem Cada palavrinha Cada componente Corre lá No meu blog Que vai lá Tá dizendo tudo isso Querida É pra você lá O blog Você corte muita informação Corre lá no blog Pra saber mais Não esquece De se inscrever aqui Ó Dá o teu sóinha Deixa teu comentário Quero saber a tua opinião Sobre esse vídeo Me segue no Instagram Vamos lá Fica pertinho comigo Sabe o que que eu tô fazendo No meu dia a dia Que produto eu tô usando Tudo lá Um Super beijo da Pitu Até a próxima E embeleze Obrigada Porque esse ene É maravilhoso Beijo Fui Fui Beijo Tchau Fui 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 Fui